No vídeo, um suspeito é obrigado a carregar uma escada para o mesmo local onde ela foi furtada, de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha. Ele foi detido e identificado pelos agentes como Gabriel Roberto Santos, de 39 anos. O furto ocorreu após um arrombamento na Praia da Costa. De acordo com os agentes da guarda, a escada foi furtada de um estabelecimento comercial que ainda não foi nem inaugurado. O local passa por obras, será uma padaria. O suspeito foi encontrado com a escada carregando-a a cerca de 700 metros do local do crime, na rua Henrique Moscoso. Os agentes acharam a cena estranha no período da madrugada desta segunda-feira e resolveram fazer uma abordagem. Após uma rápida conversa com o suspeito, os agentes o obrigaram a mostrar de onde ele tirou a escada de alumínio. De acordo com a guarda, a escada pode chegar a 6 metros de altura ao ser montada. O suspeito foi encaminhado à delegacia regional de Vila Velha.